E aí, rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje um gameplay de Hansa Teutônica. Eu, Carlos Couto, Leandro Nunes e Eduardo Felipe jogamos esse jogão em dezembro do ano passado, cara. A gente nem sabia que ele vinha para o Brasil pela Galápagos e ele já está chegando aí. Então é um gameplay para você ver como é que o jogo flui, como é que ele funciona, para ver se você curte e já ficar ligado nele que ele está chegando no mercado, beleza? Você já conhece todas as redes sociais do Aftermath, vai lá, segue a gente, dá essa moral, fortalece. Pique e pique você já sabe também e se sair de casa, mete a máscara. Beijo, forte abraço, até mais. Vai lá, vai no enxante. Caralho, não volta de novo esse maluco aí. Qual é o nome do bagulho que tu falou? É Ketemburg, é daquele jogo do maluco lá do Taverninha. Isso aí, do Ketemburg. O cara é quase um Romir. Quase um Romir. Eu botei aqui entre Doisburg e Dortmund. E Dortmund, no Borussia. Os dois cubos disponíveis são os que estão embaixo da boletinha. Gente, para, para, para que eu esqueci um negócio importante. Porra, podia ter falado só no final do jogo. Estão vendo que tem duas cidades vermelhas aqui? Aham. Sim. A Hein, Hein e Stendhal. 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 Então, o que é isso? O primeiro jogador que conseguir estabelecer uma rota entre elas duas ganha sete pontos. O segundo ganha, acho que quatro. O terceiro ganha três. Sete, quatro e dois. Beleza. Se estabelecer uma rota é criar escritórios. Não precisa ser necessariamente nessa reta, porque só uma pessoa vai conseguir. Mas pode ser ao longo aqui, se você conseguir conectar. Igual o Ticket to Ride, cara. Tá bom. Tranquilo. Pô, esse é o Ticket to Ride de escritórios, cara. Porra, muito legal. É, é. Os cubinhos que tu usa são os que estão embaixo da tua mesa, né? Isso. É. Esse bônus aqui do carinha com cavalo do upgrade, é só se eu conseguir em Gottingen ou Quedlinburg? Não é isso? Peraí, o que tu falou? Não, não, não. Só em Gottingen. Só na cidade amarela. Só em Glândula, em Glândula. Ah, porque é o amarelo, ok. Só em Glândulas. Tá certo, é o amarelo. Ah, McFruz, postar uma foto no seu Instagram com o seu jogo nacional preferido. Com o seu jogo nacional preferido. Marcar o Aftermath, marcar a editora e botar um texto lá. Meu jogo nacional preferido, é isso. Vou meter um cubo aqui, vou meter dois cubos não sei aonde. É, eu ia falar o segundo. Não, ele repetiu. Absoluto. Tu teca ou não, mané. Aqui a gente se zoa, tá tranquilo, cara. Vamos zoar o outro aqui, a gente tá aqui pra se zoar. Amigo se zoa, quem não é amigo fica putinho, fica não sei o que. Então aí? Pode, vai lá. Tá. Sou eu? Tá. Vou botar um aqui em Ravensburg, motherfuckers. And o outro. Ah, o outro eu posso pôr em qualquer lugar, né? A segunda ação você pode fazer qualquer ação. Você pode colocar em qualquer lugar. Você pode colocar em qualquer lugar. Em reclamar o escritório já. Tá. Não, a segunda ação, ou você coloca o cubo em outro lugar, você reclama essa trilha. Ah, é? Ah, não, 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 não. A ação não é colocar dois cubos, uma ação no cubo? Não, não. A ação é cada um colocado, cada cubo é uma ação. Beleza. Então a minha segunda ação vai ser pegar essa rota pra aumentar o meu aqui. Beleza? Pra aumentar a minha cartinha, o número de ações. É isso? Esse aqui sai, não é isso? Aqui no meu azul, Nunes. É, isso. Esse aqui vem pra baixo aqui? Pra baixo, pra baixo. Pra baixo, direto ali. Aqui, um vem pra cá, os outros dois vão pra baixo. Não, não, tudo. Nesse caso, como você optou por fazer... Não, 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 pra cima, cara. Ah, é? Volta aqui. É, não. Aí tu confundiu tudo. Tá isso aqui, ó. Olha só, tá isso aí. Esse cubo vem pra baixo. Sim. O que você abriu aqui da trilha vem pra disponível. O que você usou na trilha vai pro caralho de novo, entendeu? Como é que eu baixo isso? Na ação. É, a ação de incoming. Ah, tá. Pega aqui, ó. Beleza. Que é puxar três. Beleza. É, agora três. Se você não tivesse feito upgrade e ao invés disso tivesse resolvido colocar um escritório, aí ao invés... Dois desses da trilha iam pra cá e um ia ser o escritório. Beleza. A ação de botar o escritório. Beleza, tranquilo. Segue o baile. Vai tu. Beleza. Vou fazer a mesma coisa. Vim aqui. Aí vou reclamar isso aqui. Ah, não, Fabrício. A terceira ação que você ganhou você pode usar agora. Ah, posso usar agora? Pode. Lá em cima. Vai lá. Já foi? Já. Ele botou um cubo lá em cima. Tá, então ó, eu já tinha tirado um aqui, tá? Daqui pra cá, ó, tá vendo? Tá. O tanto que eu tô com uma menos aqui, né? Então eu vou tirar todos eles aqui. Pego esse cara daqui pra cá. Caraca, como é que gira essa caralha? Não gira? Gira o quê? Não tá girando. Beleza. Ih, por que não? Aí fodeu. O Nunes tem toque, mas... Por que que eu tenho toque, cara? Vai querer girar parado, encaixar direitinho. Boa nada. Sacanagem. Agora é o Kaká, né? É o Kaká. É o Kaká. Reclamar do meu escritório. Qual é o escritório? Porra, que vacilo. Caralho, mano. Eu quase voo água no teclado, mano. Reclamar do escritório. Eu tô com água... Só tem vacilando aqui no escritório. Porra. Porra, essas badernistas. Não tem café. Caralho, mano. E a minha segunda ação vai ser colocar um cubo... Caralho, quase que eu cuspi água no monitor, mano. Reclamar do escritório. Ai, ai. Onde que eu vou colocar um cubo? É muitas opções. É muita opção, rapaz. Pô, é muita coisa. Tu pode, por exemplo... Vamos supor, o Nunes botou o cubo lá em cima, lá no estádio. Ele pode depois, no outro turno, botar o cubo em outra rota, começar outra rota? Claro. Você não tem que fazer na ordem. Só que você corre o risco de nego te bandar, né? Tá. Beleza. Tomar ele uma banda... Eu vou começar um... Esse aqui, que me dá as coisas também. Vai. Vai, Edu. Beleza. Eu vou... Minha primeira ação. Vou botar um cubinho aqui. O outro aqui. Opa. Caraca, nessa porra. Ah, aqui eu completei... Eu botei um escritório. Já posso andar uma aqui, certo? Isso. Sim, sim. Exatamente. E aí, ó. Ruxando o final do jogo aí, com invejinha. Ah, ó. Vou ganhar. Beleza. Tá sabendo legal. Botei dois cubinhos ali em cima. Vai, Fabrício. Tá, eu tenho três ações. Cubo aqui. Cubo ali. Reclamo isso aqui pra tirar... Baixar um cubo pra cá. De paradinha. Isso aqui vem pro caralho. E tudo vem pro estoque. Isso aí. Segue lá, pelota. Pode ir. Eu vou fazer algo parecido. Então, eu vou botar dois cubos aqui e vou aumentar meu privilégio. A mesma coisa, só que eu não vou botar ali pra tirar de novo, tá? Tá bom. Eu vou tirar isso aqui. Aumentei meu privilégio aqui. E vai, Kaká. Então, ô Nunes, tu fez duas ações então? Fiz três. Ah, tu já tá fazendo três. Botei dois cubos e mais o Clem. Beleza, beleza. Tá, mas aí esses cubos que você botou, você tem que colocar aqui pra cima, certo? Hã? Eu joguei aí, cara. Ah, não. Então, porra. Eu te... O que ele fez, pô? Eu não vi, desculpa. Foi mal. Eu não vi. Eu só vi ele tirar um cubo daqui de cima. Eu não vi os dois aqui de baixo. É, cara, esse é meu problema com tabiotopia. Não, você tá certo, Kaká. Eu esqueci de subir ali. Tá certo. Tem que subir dois pra cá. Pô, não. Eu coloquei. Agora eu não lembro. Agora você me deixou na dúvida. Você não deve ter colocado, não. Senão... Não, eu não tirei, não. Então, foda-se. Eu não tirei. Vai. Deixa aí. O Kaká tá certo. Esse é ruim mesmo, que a gente não consegue ver melhor fazer certinho. Tá. Eu coloquei... Pra todos os efeitos, eu não coloquei. Eu coloquei dois cubos aqui embaixo pra completar o... Vai, Fabrício. Não, Fabrício não. Não, Fabrício não. Edu, Edu. Sou eu? Tá. Eu vou... Minha ação vai ser o seguinte. Eu vou botar um cubinho ali. Eu nem vou botar, tá? Porque eu vou... Na verdade, vai ser um aqui. E eu vou aumentar o privilégio aqui. Sacou? Sim. Eu coloco. Coloco o cubo. Melhor. Eu botei e já tirei. É. Tá. Eu quero fazer... Eu quero fazer... Eu tô com uma questão aqui. Aí, olha, rapidinho. Rapidinho. O cubo novo do privilégio que eu tirei, ele vem pra baixo, né? Isso aí. Beleza. Então foi. Segue aí, Fabrício. Tá. As fichinhas que estão disponíveis na mesa... É... 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 A setinha pra fora é o quê? É o que você tira do estoque e bota pra você? São essas três aqui. São essas aqui que você tá falando? É, essas três que estão aí. A seta é só dizer que... É só pra apontar pra rota que vai te dar... Não. Pra você permitir ganhar ela. Beleza, beleza. Então, por exemplo, essa aqui tá apontada pra cá. Ah, tranquilo. É porque as iniciais, a taberna tem um caminhozinho aqui ligado, tá vendo? Eu tenho ciência disso. Mas depois você coloca em qualquer um. Mas na ficha tem um setão. Pra cima, um setão pra baixo. Não, mas isso é só pra... Clica na ficha. Clica na ficha. Clica na ficha. Clica na ficha. O três. O três. Aí tem uma seta pra cima, assim, em arco. Não, isso aqui é pra... Tire três mercadores ou negociadores... De outros jogadores. É, do tabuleiro. É. Tá. Seguindo aquela regra que eu falei. Não pode ser da mesma trilha nem do mesmo jogador. Beleza. A outra aqui é a troca-troca. E a outra você coloca... A cidade adicional. A cidade adicional. Tá. Beleza. Eu vou pegar... Eu vou... Por que não? Se vai, vai logo. Cara, eu gosto disso. Dessa pressão. Vou fazer um íncone. Vou pegar cinco pecinhas pra mim. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vai, segue o baile. Pode ir, Cacá. Vamos lá. Eu vou reclamar aqui em Gotemburg. É, meu caralho. É, Gotemburg e seus badernistas. Só tem vacilão nessa porra. Eu fui vacilão em Gotemburg. Baixei um cubo. E aí, minha terceira ação vai ser colocar esse cubo em algum lugar. E vai ser... Aqui em Ladenberg. Que não é Ladenberg. É Magburger. Macburger, vai. E Macburger. Macburger. Dá mó fome, né? Jogar esses jogos alemães. Dá mó fome. Magatudão, hambúrguer, mané. X-Burger. O DM Messias aqui, falou que acho que o Leandro já tinha colocado os dois cubos em cima. Não tinha, não. Aí, Alvaro. Alvaro, Alvaro. Eu quero a torcida gritando na arquibancada aí. Chamando o VAR de filha da puta. A gente já tá acostumado com o Kaká roubando. Então as pessoas já sabem, cara. Isso aí. Entendeu? Já tomou o par. Isso aí. A verdade. A flama já atingiu distâncias inimagináveis. E aí tem roubo. Depois, quem vai ver a porra do vídeo, vai ter que me pedir desculpa ao vivo, seu sapato. Não, eu confiei em você. Entendeu? Olha aí. Eu confiei em você e tamo aí. Quem tá falando é o chat. É o povo. É a voz do Deus. É o povo. É o zap da família, pô. Choros, obrigado aí, cara. Vai, vai, Edu. É você. Vamos lá. Vou botar duas ações. Vou botar dois cubinhos aqui. Um aqui e outro aqui. Só tem que ver. Sou eu. O Nunes vem com o advogado do Fluminense. É. Como é que é flamenguista, mano? Porque aí fica complicado. Não, aí a gente não tem nem o que fazer, né? A gente só chora. Ah, vocês têm estádio. A gente tem estádio. É isso, cara. Fica assistindo. Fica amaralho. Caraca, ainda são três ações só. Tá, vamos lá. E quando repete, isso vai para quatro ações, depois que tira mais dois. Cientizaço. É, a ação de aumentar o saco é que é importante. É, aumentar o saco. Então, na verdade, quase todas são. Na verdade, todas estão. Você fazer o grande do teu tabuleirinho é... É, o jogo é elegante, né? Quando o jogo é elegante é assim, cara. Tá, eu estou botando... Inveitei agora essa frase. Inveitei agora essa frase. Quando o jogo é elegante é isso, cara. Vai lá. Não tem muito sentido a frase. É só para... Então, vou reclamar essa rota aqui, ó. Jogando tudo para cá. Pariu. Reclamei essa rota aqui. Aí, ó. Estou liberando esse segundo aqui, ó. Aumentou o saco. Essa foi a minha primeira ação, tá? Minha segunda ação vai ser justamente fazer encaminho. Eu vou pegar o disco e mais quatro. Tá. Dois, três, quatro. Minha terceira ação vai ser... Aqui, ó. É isso aí. Tá boa. Chega. Porra. Vai ficar criando a porrada de ação. Vai ficar criando a ação pra caramba, porra. Porra. Minha oitava ação. Tá jogando... Tá jogando... Tá jogando... Domínio com a porrada de carta de action. Não tá comprando nada. Saudade do Domínio aí, cara. Minha primeira ação. Porra, delicinha. Porra, delicinha. Minha primeira ação foi colocar mais um cubo aqui. Minha segunda ação vai ser reclamar em MacBurga. MacBurga, não. Cacá, puxando o final do jogo. Não, tu tem que completar. Tu entendeu o jogo, Cacá? Só pra... Paciente. Entendeu qual é a função do jogo. A terceira ação vai ser comprar cubo. Cacá, qual foi a trilha que você fechou que eu não vi? Essa aqui. Ah, tá. Essa aqui, né? É. Do Domínio. E MacBurga. Ih, mané. Aí. Me roubei. Me roubei. Cacá deve ter uns objetivos secretos que a gente não conhece. Aí, me roubei. Me roubei. Eu tinha três ações. Uma ação podia ser da Income jogar. Calma aí. Calma aí, calma aí. Eu podia ter usado o Income como parte das minhas três ações, não é isso? Eu achei que o Income era tipo passar o turno. Você tinha que usar. Não, eu garotiei. Eu tipo, ah, fiz Income. Pode jogar o próximo. Eu não joguei. Ah. Mas beleza. Foi mole meu. Tá tranquilo. Foi mole meu. Vai lá. Agora é o Eduardo Felipe. Bota mais dois aí. Bota mais dois cubos aí. É o Eduardo Felipe. Vai lá, vai lá. É o Eduardo Felipe. Bota mais dois cubos aí. Vai aí, Fabrício. Manda ver, pô. Eu vou botar dois cubos aqui. Então reclama aqui, ó. Reclama aqui a parada. Não, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ó, eu vou reclamar aqui o Warburger. Hambúrguer de guerra. Tá lá embaixo. O Hambúrguer tá puto, né, culpa? Aí, aí vem cá. Volta três pra mim e um vem pra cá, né? Isso? Um fica no laranjinho e os outros três vão pra parte de cima. Isso aí. Essa foi a sua primeira ação. Isso. A minha segunda vai ser Income. Mas Nunes, não tem objetivo secreto não. Só não faço a menor ideia do que eu tô fazendo. Não, eu tô zoando. Porra. Quando você faz dois Income, toca aquela música. Caralho, não dá pra canicar a música agora não, porque eu vou rir, mano. Depois eu canto a música. Deixa a gente livre disso. Eu não consigo nem desconfiar do que você tá falando. Nem eu. Eu nem quero, na verdade. Meu desejo é não querer. Vai lá, segue aí. Depois eu consigo. Sou eu, né? Fábrica. Beleza. Minha ação vai ser por aqui. Minha segunda ação vai ser reclamar aqui. Pra pegar isso aqui e vir pra cá. Esses três. Você vai aumentar a bolsa isso, né? Eu aumentei a bolsa. Ontem eu passei mal de rir na live. E vou reclamar aqui. Que essa aqui é de botar a paradinha antes, né? Sim. Aí você pegou o disquinho, beleza. Beleza. Vai lá. Aí você vai com qual das duas cidades. Ah, eu... Não, Fabrício. Tá, tá, tá. O disquinho é grátis, né? Não, 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 não. Calma, 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 calma. Calma. Calma aí. Tá lá. Você reclamou. Beleza. Como não tem cidade especial, você pode construir um escritório em uma das duas cidades. Pegar a fichinha de graça. A ficha de graça. Beleza. Os dois cubos aqui vão pro caralho e aí você escolhe onde você vai botar o escritório. Onde eu vou pôr o escritório. Eu vou pôr o escritório aqui. Vai lá. Muito bem. Você tem mais uma ação, não tem não? Não. Foi uma aqui e reclamar. Uma aqui e você tem mais uma. Não, não. Eu botei um aqui. Ah, reclamou. Reclamei e reclamei aqui. Isso aí. Tá, mas você tem mais uma ação. Por quê? Comprar um bônus e colocar ele em qualquer trilha, em qualquer rota, que não tenha nenhum cubo e que tenha uma cidade, pelo menos. Tá, esse aqui é mais quatro de ação. Esse aqui eu posso botar onde? É mais quatro de ação. Qualquer lugar. Você pode, se quiser. Tem um escritório aqui. Tem aqui, ó. Tem aqui. Então, essa trilha que você usou aqui, ela vai beneficiar quem vier aqui. Pra sempre é isso? Isso aqui não sai mais? Não. Até alguém pegar. Aí, quando alguém pegar, esse alguém coloca outro. Eu posso ter outras fichinhas dessas? Quantas você quiser. Isso aí é ponto no final do jogo. Quanto mais você tiver, mais pontos você faz. Além de fazer a ação que ela faz, né? Isso. Beleza. A ação que ela faz é o 12 ou o 20. Tranquilo. Na verdade, é. Isso. Você fica com ela aqui fora. Isso aqui é só pra você lembrar que você tem que repor tantas. Porque se você pegar três nesse turno, as três que estão no tabuleiro, sempre vão ter três abertas. Ah, entendi. Se você pegar as três, você tem que repor três. Tranquilo. Então, entendi. Segue o baile. Vai lá o próximo. Então, tá bom. Sou eu. Sou eu. Vamos aqui, né? Aproveitar esse bônus é maneiro. Vai, Cacá. Eu vou aumentar meu saco. Ontem o Zé Fernandes tava falando lá na live com o Manique. Não, porque, pô, tem muito youtuber, gerador de conteúdo lá fora que vive de canal, né? Aí falou, pô, aqui nessa live com a gente não tem ninguém que vive de canal, né? Aí o Manique virou assim, não, o YouTube vive de canal. O Leipê vive de canal. O Leipê vive de canal. Eu tive que falar. Com licença, cara. Não vai dar não. Depois eu volto, hein? Vai lá, Du. Eu vou fazer duas ações e botar aqui embaixo. Isso aqui. E é isso. Segue aí. Tá. Beleza. Eu tenho três ações. Primeira ação vai ser recuperar sete. Um. Eu tenho que falar com o... Sete. Três. Ah, você já não fez que tá sete, cara. Não tá de bobeira, não. Isso, né? Não tá de sepantiza. Caralho, Cacá. Cacá, você me faz sentir saudade do zombie. Tá tipo aquele... Eu já vi um vídeo do maluco indiano que senta no... Descansa em cima do próprio. Tá tipo isso, cara. Eu sou Fipac, o cara faz Pogobol. É verdade, pode crer. E aí, Fabrício? Calma aí, mano. Eu tava fazendo. Só que, porra, eu viro Pogobol. Calma aí, mano. Caralho, mano. Só tem demente. Ó, vem um. Dois. Foram dois. Ah, eu já fiz uma ação, né? Então volta pra cá. Aqui eu não vou fazer, não. Não posso fazer a próxima. Eu vou... Você pode botar as duas por lá. Você fez uma ação que foi aumentar teu... É, eu tenho duas ações sobrando. Você pode botar as duas lá, cara. Não, porque não vai valer a pena pra mim no momento. Não, vai valer sim. Vou botar as duas aqui. Segue o baile. Vai lá, Nutt. Tirar o amiguinho da estrada é muito produtoso. Assim, pelo menos no início do jogo, parece. É, é, é. Mas é que daqui a pouco a coisa começa a apertar um pouquinho. E tem que fechar as rotas. Eu não lembro de ter colocado esse cubo aqui, meu. Tá aqui mesmo? Tá aí, tá aí, tá aí. Não, botou sim, botou sim. Até que alguém zoou. Tu falou, a minha terceira ação é aqui. Aí tu ia falar que ia fazer outra. Não, pera aí, tem ação pra caramba. Foi na hora que tu botou esse cubo. Tá, então beleza, ó. Vamos lá. Reclamou o bagulho aí. Reclamar aqui, né? Aí, ó. Coloquei aqui. O teu tá abrindo. Peguei isso aqui. E aqui. Repõe aqui. Beleza? E um ponto pro Fabrício, porque ele domina uma rota aqui, ó. Tá? Ah, ó. Fanaway Leader. Olha aí, hein. Tá chegando no 20 já, hein. Fanaway Leader é foda. Tá chegando no 20 é foda. Bom, eu vou usar o meu poderzinho já pra ganhar 4 ações. Então, eu tenho mais 2, mais 4, eu tenho 6 ações ainda. Que isso, velho. E aí tem roubo fazendo história. A primeira vai ser incoming. Ó. 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho mais 5 ações. 6. Eu tenho que fazer uma pergunta. Fala. A colocação da fichinha é no final da sua jogada. Como assim, a colocação da fichinha? Porque você tem que colocar uma fichinha nova no tabuleiro. É, é. É no final da rodada. Ah, não. Porque você poderia fazer isso. Ganhar mais ação e usar a fichinha. Não, não. Você não pode usar o que você tá fazendo pra ganhar. Eu tô. Você não pode fazer. É... Por isso que você bota aqui pra guardar. Agora eu perdi a conta. Ó, eu fiz uma aqui. Aham. Aí você completou, me deu pra... Eu fiz uma. Sobraram duas. Aí eu gastei a ficha e não tenho mais 4. É, você tem 3 ações. Você fez a primeira pra pegar a fichinha. A segunda que eu colocar esse cara aqui. Você tem mais 4. Não, cara. Olha só. Eu já tava com o seu completo. Ok. Você gastou 1. Então, sobraram 2. Então, eu fiquei com mais 6. Né, 6. Sim. A primeira foi botar um cobrinho aqui. Então, eu tenho 5. Ah, não. Eu fiz o encaminho. 5, 5. Tem 5. Tem 4. Porra. Agora tem 3. Mais uma. 3. Vou aclamar isso aqui. Vai fazer isso aqui. Show. Tem mais duas. É. Vai, Cacá. Ah, peraí. Deixa eu botar o marcador aqui. Ah, é. O marcador novo. 4 ações. Eita, porra. Ué, não pode botar lá em cima, não? Não. Eu tenho que botar no lugar que esteja vazio e que tenha pelo menos um escritório. Ó, tá aqui, ó. Tá nessa grandona aqui? Tá. Eu pensei que só podia ser. Onde é que elas... Tem aquela ilustraçãozinha ali. Mas tá tranquilo. Não, não. Qualquer lugar. Contanto que esteja vazio. Uhum. E que tenha um escritório do lado. Ok. Tá, eu vou reclamar aqui pra aumentar meu saco. Para de reclamar, Cacá, porra. Eu que eu aumentei meu saco. Reclama pra caralho. Reclamei, eu aumentei meu saco. Vou botar meus cubos pra fora. Essa foi a primeira ação. Ainda tem mais duas. As outras duas... Tô a pensar ele. Tá, eu vou colocar aqui. Oi, Edu. Oi. Ó, eu vou... A minha primeira ação, eu vou botar um cubinho aqui, ó. Onde tá a minha mãozinha aqui. E vou reclamar aqui pra ganhar o bônus de uma ação extra. Então, são duas ações que eu fiz. Né? Aí, quando eu ganho ação extra, eu já faço ela, né? Ah, mas peraí. Você tem que subir um cubo. Esse cubo vem pra cá. É, foi esse o problema. Isso. Exatamente. Só lendo. E aí, você tira esse aqui e vem pra cá. Isso. Aí, eu já ainda tenho uma ação agora que eu posso fazer uma terceira, né? Eu vou... Essa minha terceira ação, eu vou fazer em câmera. Que são três cubinhos pra cá, pra baixo. Fabrício. Eu tenho que falar com o Pires, que realmente esse jogo é adorável. É maneiro, cara. Eu joguei de uma vez, tô lembrando umas paradas. É muito simpão. Tá, eu tenho três ações. Eu boto... É aquela questão da simplicidade, né, cara? Duas. Três. Segue o baile. Ok, ok. Três ações. Três. Vai, Cacá. A minha primeira ação é vir aqui, limba. A minha segunda ação é reclamar do meu livro. Aí, essas três vão aqui pra cá. Que eu ganho um livro. Não é livro não, Cacá. Ali é reputação. Ah, ali é reputação. Ah, tô no lugar errado. Beleza. Não, agora já era. Então, eu vou... Não, tu quer fazer lá no outro? É o mesmo número de ações. Não, eu aumento a reputação. De boa. Beleza, beleza. É o tipo de coisa que você vai acabar tendo que fazer em algum momento. É, uma hora ou outra você vai precisar fazer. Tá. E aí eu vou fazer... Vou recolher. Eu vou pegar cinco coisinhas e botar pra baixo. Ok. Fábio, não. Edu. 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 É isso, o jogo é totalmente dinâmico. Pá, 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 pá. Sim, sim. Ah, cara. Peguei minuto e faz o clique. É. Falou, valeu. Foi mal aí. Não, eu botei o micro-microfone, tava pegando a minha respiração. Eu vou botar três cubos aqui em cima. Minhas três ações... Eita, caralho. Minhas três ações vai ser botar três cubos aqui em cima. O que tava prometendo trazer esse jogo pra cá? O que foi? Não tinha alguém que tinha prometido trazer esse jogo pra cá? Deixa com isso, cara. Tô sabendo também, não. É, eu só acho que talvez ele tenha uma questão aí de rejogabilidade pelo tabuleiro ser fixo, né? Não joguei tantas vezes assim pra saber. É, realmente eu não tô vendo muita rejogabilidade dele, não. Tu já vai ter um build order de acordo com mais a tua posição de jogada. Se tu é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. É, porque assim, aumentar a ação é essencial. Isso. Não tem como não aumentar. A primeira ação dos primeiros dois caras é ir nas ações ali de aumentar a ação. É, mas tem os tabuleiros das expansões, que são os tabuleiros novos, né? Tem duas expansões aí pra aumentar essa rejogabilidade. É, isso aí. Que até o momento eu tô vendo que ele... É, a Big Box deve ter algum mandrake aí. Até o momento, pra mim, ele é no brain. As duas primeiras ações, os dois primeiros caras que jogarem têm que fazer a ação de pegar a ação extra. Os outros dois vão se virar e vão lá quando tiver vazio. Sou eu? Foi tu, Edu? Já jogou? É, eu... Não, não. Joga aí. Eu joguei... Já chegou em mim de novo? Não, não, não. Tu jogou agora aqui em cima, não foi? Sim, joguei. Beleza, sou eu. O que eu tô falando é isso. No início do jogo, acho que o Leandro e o Kaká foram direto lá no... Não, eu fui pra ele. Foi tu e Fabrícia. Ó, eu vou reclamar aqui, esses três vêm pra cá, eu melhoro minha reputação aqui em um, tá? Minha segunda ação, eu vou reclamar aqui, um cubo vem pra cá, o laranja, e o outro vem pra cá. Aqui é só círculo. É só círculo? Aham. E é só círculo, então eu vou botar o cubo aqui. Quando o cubo entra aqui, o que acontece? Não, você tá liderando, sim. Você é o chefão dessa cidade. O teu escritório é mais bacana. Você controla. Ah, tá, beleza. A palavra é essa, a palavra que eu estava procurando é essa. É, você controla. Beleza, então uma ação, eu reclamei aqui, a segunda ação eu reclamei aqui, a terceira ação, eu vou colocar uma peça aqui. Vai lá. Parabéns. Duas palavras. Parabéns. Ó, olha só, chegou um cara aqui que é amigo nosso. Fala aí, fala aí, vai lá, joga aí. Qual dele? Leandro, eu tenho que jogar com o VAR, vou embora. Segunda ação aqui, terceira ação eu vou reclamar esse carinha aqui, ó. Tá, que pariu. Tá, e vou botar o marcador aqui. Rômulo. Eu ganho um ponto. Grande Rômulo. Porra, a transmissão não seria a mesma sem as conjecturas do nosso querido Rômulo. Não, é outro patamar, já falou. É outro patamar. Tanto o problema de rojabilidade que ele fez um sucesso absurdo, mas durou pouco tempo nas mesas e assumiu, porque virou a mesma coisa. É, aí eu vou, já fiz as minhas três ações, mas eu vou usar meu marcador aqui e já vou usar mais quatro. Beleza? Caralho, mano, é chitão da parada. Porra, não posso fazer nada. Chitando a parada. A gente chama FAQ finlandesa. FAQ finlandesa. Caralho, a regra e a FAQ finlandesa. Dois. Vê todos os vídeos de YouTube sobre o Renato Teutônico. Chamou o Leandro Pires, como saiu o caralho. Vou reclamar aqui, ó. Eu tô cismando que a mesa do Leandro é a minha. Já mexi duas vezes ali. Vai, Cacá, pode ir. Ah, peraí, deixa eu botar o bônus. Ah, é, sobe a trilha de cidade, mané. Já tá autona já. Só subiu duas do Cacá. Não, 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 não. Só quando fecha a cidade. Não tem uma fechada ainda não, Denis. Não é quando bota a clubinha, não. Tem uma, sim. Tem uma aqui embaixo. Tem uma só do Cacá fechada. É o único escritório da cidade. Dois hambúrgueres. É o único escritório da cidade. Exatamente. Vai, Cacá. Posso ir? Vou lá, então. Então, já que eu posso, eu vou. Eu vou. Tem três ações. Eu vou colocar um maluco aqui. Quem sabe o dia a página. Dois maluco aqui. E vou reclamar essa cidade laranja. Esse escritório laranja. E aí essa galera vem aqui pra cima. Tu pode pegar qualquer um. Oi? Desde que você tenha reputação. Não, acho que tu tem que começar. Tu não tem que começar na ordem, não? Tem que começar daqui mesmo eu tendo reputação? Sim, eu acho que tem. Não, sim. É sempre da esquerda pra direita. Sempre da esquerda pra direita. Sempre da esquerda pra direita. Porque ali é circo. Isso. E aí tem roubo. O único lugar que você pula é aqui, ó. Tá. E aí tem roubo. Se você puder, né? Beleza. Então eu vou com o círculo lá. Pode dar mole não, mano. Tá de bobeirinha. Eu aumentei a reputação. Tá de bobeirinha? Tá de bobeirinha? Foi, Cacá. Foi. Pode ir. Ó, minha primeira ação eu vou reclamar aqui o Stade pra aumentar minha reputação. Uhum. Beleza? Então essa foi minha primeira ação. Esses cubos voltam aqui pra cima. Minha primeira ação. Minha segunda ação, vamos lá. Minha segunda ação, eu vou... Cadê? Eu tô aqui. Eu vou meter dois cubos aqui. Um aqui e outro aqui. Ok. E é isso aí. Minhas três ações. Segue aí quem é o Fabrício. Eu vou colocar dois aqui. Dois ações. A minha terceira ação vai ser reclamar aqui. Aí dois... Calma aí, calma aí. Roubei. Dos três que eu botei aqui. Um vem pra cá. Vai pra lá. E dois vem pra baixo. Beleza. Beleza. Agora eu vou ganhar um ponto de vitória pra todo mundo que completar alguma coisa aqui, não é isso? Isso aí. Beleza, vai lá. Isso aí. Bem pensado. Então tá, né, Brasil? Então vamos lá. Dois. Vou reclamar aqui pra liberar mais esse cara aqui, ó. Ok. Então o Fabrício ganha um pontinho. Eu ganho um também, não ganho? Porque eu tô na outra ponta. Ah, ganha também. Ganha também. E agora eu tenho quatro ações. Só falta dezoito agora. Ó, tá quase, hein? Aí eu vou colocar aqui. Boa alternativa pro Twilight Struggle, cara. Eu conheci esse fim de semana. Um jogo que eu peguei, mas nunca tinha conseguido jogar. É o 13 Days. 13 Days. Não conheço. Sobre o jogo da Crise dos Mísseis Cubanos. Aqueles três jogos. Ah, agora eu cheguei a ver. É verdade. O cara se inspirou pra caralho no Twilight Struggle pra fazer o jogo. Baneiro. Sabe? Não é do mesmo cara, não? Oi? Não é do mesmo autor? Não, não é do mesmo autor, não. É... Ele é do... Cara, o nome é esquisitão. Foi Nunes. Agora sou eu. Parou o Kaká. Muito bom, Kaká. Bem mais simples. Os de baixo em Kaká, não rouba, não. Eu não tô roubando, ô palhação. Vamos lá. Eu vou colocar os três aqui nesse caminho. Vai! Ah, é. Eu aumentei minha reputação e não peguei o... Sou eu? Não sei. Kaká jogou? Jogou, Kaká? Jogou. Então, beleza. Eu vou colocar um cubinho aqui. E vou... Minha primeira ação, vou reclamar o Paderborn. Você pega um cubo da estrada. E esse cubo da estrada vem aqui pro Paderborn. Eita, caralho. E os outros vêm aqui pra fora. E você ganha um ponto. Isso, eu mesmo ganho um ponto. Já andou aqui, Edu? Não, né? Já andei. O primeiro eu já andei. Não, tô andando agora, né? O outro eu já tinha andado. Deixa eu te dar uma pergunta. Quando eu reclamei esse escritório aqui, ele ganhou? Ganhou, você deveria ter ganho, Kaká. Eu não vi que você reclamou aqui, mas você deveria ter ganho. Eu tenho mais uma ação. Fiz duas ações. Foi botar um cubo, reclamar. E minha terceira ação vai ser encanto. Parabéns. Vai, Tabrício. Tá, botei aqui uma pastilhazinha, um azulzinho. Minha terceira ação é voltar sete pra baixo. Vai lá. Ok. Minha primeira ação é o encame. Você ganha ponto quando você faz coisas na mesma trilha que você já manda? Sim. Se você tiver... Escritório. Beleza. Eu ganhei ponto agora, sim. Não é escritório, não. É controle. Tá, tá bom. Por exemplo, aqui, Fabrício, você que ganharia. Se fechar essa trilha aqui de novo, você que ganha. Ok. Ó, então a minha primeira ação foi encame, a segunda foi colocar aqui, a terceira vai ser reclamar essa rota, tá? E eu vou botar um currinho aqui, ganhando um ponto. Mac, manda um sussurro pra mim, cara. Aqui pelo... Todo mundo que botar a foto no Instagram, manda um sussurro aqui pela Twitch com o seu nome no Instagram pra eu poder associar quem postou lá e criou o teu link aqui pra te dar a pontuação. Por favor. Tá. Eu vou puxar aqui, ó. E vou puxar mais um de lá. Ó, é cidade adicional. Vai. Cacazola. Foi? Eu acho que foi, não foi? Peraí, ó. Eu fiz... A uma foi encame, duas foi colocar aqui, três foi reclamar. Agora... Ah, não, tem mais uma. Antes de eu colocar isso, eu tenho mais uma. É... Vou colocar aqui. A que libera no livro é essa aqui, né? Então, eu tô indo no lugar errado. Vai. Foi? Minhas três ações vão ser botar a curva aqui embaixo, aqui. Que eu já até deixei no formatinho, ó. Caraca. Caraca, maluco. Eu vou utilizar a jogada. Olha só que beleza. Caraca. Isso utiliza mais do que insert da Bucaneiros, maluco. Três ações. Uma ação. Duas ações. Reclamei aqui. Bota o maluco aqui. Beleza. Vocês três vão pra cá. E é isso. Vai. Caraca, vocês são fodas, né? Isso aí não, Eduardo. Eu vou até fazer igual aqui, ó. Cara, não, 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 não. Para. Passou de agora. Isso aí foi, porra, Mobral. Mas o meu tem um rio aqui, cara. Com rio não tem... Não, não, não. Mobral, Mobral. Um, dois, três. Eu medi antes. Eu fiquei... Um, dois, três. Vou... Eu peguei aqui a parada e vou pegar o bônus. Eu fiquei o turno de geral medindo os cubinhos pra eu poder fazer, cara. Eu ganho um ponto porque eu botei aqui? Não, né? Não. Não, você não botou aí. Não, eu fechei essa rota aqui, ó. Não, não, porque você não tinha. Se você tivesse... Se eu tivesse, sim. A primeira coisa que faz é pontuar. Antes de colocar a rota, é pontuar quem já tem. Ó, aí eu avancei no privilégio aqui, tá? Tá. Foi? Foi um, dois, três, quatro. Beleza. Eu vou... Um foi aqui. Dois foi aumentar no disco. Toma dois pontos. Nunes anda dois pontos pra você. Eu aumentei no disco. E a terceira... Um, dois. Ah, eu ganhei um ponto também aqui, que eu fechei essa rota aqui, gente. Isso, isso. E a tua. Pode andar, pode andar. E, ó. É, uma pessoa entendeu a regra, os outros não. É, pois é. Não, é faca finlandesa. Ah. E a terceira eu vou vir pra cá, que aí eu fico boladão ali naquela cidade. E eu ganho um ponto, Edu ganho um ponto. Isso aí. Vai. Ó, minha primeira ação eu vou reclamar aqui pra ganhar o cubinho de ação extra. Parabéns. Então, tá vindo pra cá. Edu ganho um ponto, Fabrício ganho um ponto. Isso aí. Aí eu vou pegar já o cubinho de ação extra aqui pra mim. Já peguei, já peguei, Edu. Show. Tenho mais duas ações ainda. E, né, esse cubinho não me dá ação extra. Só o pró. Então, tenho duas ações ainda. Vou fazer em câmbio. É, mais três cubinhos. Minha última ação. Muita coisa não. Lá, eu vou... Minha última ação, eu vou botar um cubex aqui nesse aqui, de novo. No mesmo lugar. Segue aí. Tá bom. Próxima ação. Vou botar uma ação, duas ações, três ações. Vai. Vai, Nunes. Não sei, sei, eu só tô pensando aqui o que eu vou fazer. Dá vontade. Beleza. Eu tenho quatro ações. Então, vamos fazer, ó. Uma. Um, dois, três. E a quarta eu vou fazer minha última upgrade aqui de ação. Aí eu ganho uma quinta ação. Que isso, hein? Fabrício ganhou dois. Fabrício ganhou dois. Ganhou dois pontos, Fabrício. E aí eu vou fazer minha quinta ação vai ser o encame. De cinco. Ah. Dois, três, quatro. Vai, Cacá. Eu, eu, eu. Cacá doido aqui. Vai. Oi? Minhas duas ações vai ser botar o cubinho aqui. Eu esqueci de selecionar os dois juntos. É. Minhas duas primeiras ações vai ser aqui. Aí eu vou reclamar mais uma vez aqui o de ação. Um ponto pra você, um ponto pra mim. Então, já fiz duas ações. Ganhei mais uma. Tenho duas ações ainda restantes. Ah, tem duas ações restantes. Eu, minhas duas ações restantes, eu vou botar um cubo aqui. Gente, só, só uma coisa. E outro cubo aqui. Segue aí, vai. Eu passo a batida aqui. Eu não coloquei o bônus que eu tinha que ter colocado quando eu peguei aqui. Pode ir lá, vira lá. Vira lá. Ah, vai lá. Só tem dois abertos mesmo. Ó, três ações. Bota aí. Vou botar aqui mesmo. Deixa eu ver se eu vou botar aqui. É. É aqui mesmo. Tá, eu vou jogar então. Minha primeira ação vai ser reclamar. Reclamar não. É ativar essa linha aqui pra baixar uma aspirina minha. Então, uma ação. E eu ganho dois pontos. Dois pontos pra você. Baixou uma aspirina. Eu tenho mais duas ações. Minhas duas próximas ações. Minhas duas próximas ações. É por aqui. Segue o bairro. Beleza. Cara, Fabrício, eu vou tirar seus dois cubos daqui, ó. Um, dois. Pra isso eu vou gastar dois pra colocar e dois adicionais, tá? Mas não é pra cada um? É, não, então. Pra cada um. Dois pra cada um. Dois pra cada um. Então, eu tirei um. Então, tem um C4. Então, cara, eu tenho dois na reserva. Beleza. E um aqui em cada. Beleza. Beleza. Gastei duas ações. Agora, você remaneja esses dois pra qualquer trilha adjacente que você queira. Tá. Sendo que você, pra cada um deles, você adiciona um no teu estoque. Tá. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Aí, pega dois e adiciona pro estoque. É isso? É. É isso aí. Beleza. Aí, você pode já botar um nessa trilha e botar um outro em outra trilha, entendeu? Ok. Então, você põe agora, não é? É agora, é agora. Agora? É agora. Direto daqui. Não, direto daqui, ó. Direto daqui, Fabrício. Daqui, ó. É, não. Ele botou os cubos pra baixo. Os cubos vêm pra baixo ou saem daqui direto? Não, não. Você pega daqui direto e bota lá junto, entendeu? Beleza. Então, eu vou botar um aqui. Tá. É isso. Mas aí... É, eu ia te falar... Não, remaneja dois e bota mais dois. É, não. Tu bota esse e aí vem o adicional dele. Aí, tu bota outro em outra trilha e o adicional dele, entendeu? Pode ser aqui e pode ser em outro lugar. Porque senão tu ia desperdiçar. É, isso. Entendi. Tem que ser em trilhas adicionais a essa aqui que eu te expulsei. Tá. Pode ser aqui também. Pode ser em outro lugar, entendeu? É aí mesmo? Calma aí. Tem que ser adjacente, né? É, adjacente, perdão. Adicional não. Eu falei de verdade. Vai lá. Adjacente. Vai lá. Então, beleza. Eu usei duas ações. Não, mais um não, cara. Eu tinha dois pra fazer, cara. Vamos lá. Não é? Eu tinha duas peças. Eu tirei dois. Eu tirei dois. Uma entrou aqui, mais um companheiro. E uma entrou aqui, mais um companheiro. Isso aí. Então, eu tenho mais três ações. Então, eu já fiz duas. Deixa eu só te fazer uma pergunta de advogado do diabo. Vamos lá. Não, é sério. É porque faz diferença. Estava aqui, tá? Você tira os dois na hora ou você tem que tirar um de cada vez? Porque o Fabrício podia fazer isso. Não. Ele tem que tirar da trilha. Ele tem que ser pra outra trilha. Ele expulsa daquela trilha. Tem que ser pra outra trilha. Não, isso eu entendi. Eu entendi que era pra outra trilha. Não podia ser da mesma trilha. O Cacá, ele quer me sacanear. Não, o Cacá, ele quer achar brechas de arreio. Eu dou outro, porra. Pra me desabonar, entendeu? Enfim, eu tenho mais três ações. Eu fiz duas ações. Calma aí. No último escritório que você colocou, não deveria aumentar a trilha das cidades? Não, cara. Você só aumenta a trilha das cidades quando você completa uma cidade. Você enche a cidade inteira, é. A gente tem que encher uma cidade inteira. Só tem uma cidade inteira. Uma, duas, três ações. Inteira. E a quarta ação, eu vou aclamar esse Birolete aqui. Beleza. Não pode, é circo. Birolete. Isso aqui é o quê, Cacá? Não, mas aí tudo tem que estar na trilha. Você tem que botar o círculo na trilha, porra. Perdão, é verdade. Tá, troca aí, troca aí, troca aí. Não, tá valendo, tá valendo. Ok. Mas, porra. Não, isso aí fica na tua reserva, fica lá embaixo. Não, tu colocou o errado. Tá resolvido. Pronto. E aí, obviamente, eu ganho isso aqui e vou usar mais três ações. Vocês estão dando mole que vocês têm que pegar essas porra, cara. Tô dando mole quando a gente vai pegar a tupiranha. Porra, não foge. Tô dando mole, eu tô jogando o cubo. Ah. Tô dando mole. Outra parada. Outra parada. Posiciona aí. Só uma coisa, eu ganhei mais um ponto aqui. Posicionar o quê? A nova. Ah, o novo bônus. O novo bônus. Não, é no final, ele tem mais três rodadas. É, é no final. Só vou deixar aqui pra lembrar, tá? Me lembre aqui. É, eu tenho mais, eu tinha, acabaram minhas ações? Não, uma, duas, três, quatro. Eu tenho mais uma, quinta e mais três. Um ação normal, mais três bônus, sete dos amigos. Eu tenho mais quatro ações. Quatro cubos que vêm de outro jogo. Porra, isso foi a minha vez, foi a minha vida. O Cacá tá nervoso, cara. Tô com o interfone aí. Já tô no YouTube. Tô vendo o moleque pelado. Que isso, cara? Que isso, rapaz. Que isso, cara? Ele tá falando isso, que ele comprou um fone novo. Que isso, velho. Boa lei. Ah, vamos lá, então. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar esses três aqui, as três últimas ações que eu tenho. Eu tenho quatro, né? Quatro ações. Eu vou fazer, eu vou botar aqui, ó. Um, dois, três. E minha última ação vai ser clamar. Eu vou fazer upgrade da cacholinha aqui, tá? Tá. Vai, Cacá, pode jogar. Vamos chorar, Cacá. Já vem, já? Já posso ir? Bora. Fecha o like esse vídeo aí. Fecha o like esse vídeo. Primeira ação vem pra cá. Segunda ação eu vou aumentar meu upgrade. Meu, coisa pro rosa. Dá um ponto pro Leandro. Dá um ponto pro Leandro. Já andei aqui. Aí, metade, hein? Mas tem uma ação. Essa última ação eu vou botar aqui embaixo, vai. Vai, Edu. Vamos lá. É... Minha primeira ação eu vou fazer em câmbio. Eu ganho três. Dois. Três. A segunda, eu vou botar um cubinho aqui. Aí, esse cubinho eu vou... Terceira ação vai ser clamar aqui. Tem mais uma ação. Olha, eu tô espalhando aqui as... Ô, ô, bota ali. Bota ali, cara. Onde tu vai botar a outra? Tá, eu tô espalhando aqui só pra gente saber quantas faltam. Porque essa é a triga de fim de jogo. Eu esqueci de colocar aqui. E a minha última ação vai ser em câmbio. Tá, de botar as três. Foi. Segue aí. Que isso? Só tem seis? É. Foi. Sete. Vai, vai, Fábio. Já vou. Calma, já vou. Já vou ouvir isso aí pra tu já, Wesley. Calma aí. Primeira ação, colocar aqui. Segunda ação, reclamar e colocar aqui. Ganhar um ponto só, né, Nunes? Porque agora você só tem maioria em um, né? Cadê? Botei aqui, ó. Botei aqui. Não, eu tenho... Não. Olha só, você botou agora o disco? É. Então, primeiro pontua, depois que valha... Beleza, então pontua dois. Então pontua dois, é. A minha aproximação é puxar sete pra mim. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pode jogar. Sim, senhores. Engraçado que eu não consigo... Vou fazer um encame de sete. Tá dizendo que você não tá ativo, cara. Wesley. Eu? Wesley, diz que você não tá ativo, não apresse o nome pra mim. Deve ter algum bloqueio da sua conta que você não pode receber sussurro. Eu tô tentando te mandar sussurro também e não tô conseguindo. Mas eu sei quem é você lá, fica tranquilo. Vamos. Vou botar aqui, ó. Dois, três. E a quarta ação vai ser reclamar esse lugar aqui, ó. Eu já posso porque eu tenho o roxinho, tá? Ok. Aí eu fiz dois pontos. Não, Pedro, eu fiz um ponto e você fez ovo, Fabrício. Tá, eu já subi o meu um, subi o outro. Cara, só vou fazer uma parada de diferente, na verdade. Vai ser igual, só que eu não vou reclamar esse cara aqui, não. Eu vou fazer upgrade aqui pra ganhar o aspirina. É a mesma coisa, só eu não peguei lá. Eu já tirei o cubinho. Ah, tá bom. Beleza. Vai, Cacá. Coloquei três cubos aqui embaixo. Vai, Edu. Você andou um pra mim, Fabrício? Andei, andei. Tá. Coloquei três cubos aqui embaixo. Vai. Eu vou botar três cubos aqui no Homem do Saco. Homem do Bussaco, pra quem conhece aí os personagens do Bruno Aleixo. Fiz três ações. E minha quarta vai ser reclamar aqui o Homem do Saco do Bussaco pra aumentar meu encaminho. Esse aqui volta pra cá e tira um do saco aqui. Vai, Fabrício. Um, dois, três ações. Segue o baile. Só mudei aqui embaixo, ao invés do cubo, botar o disco. Só aqui. Pode ir, Luiz. Entendemos, Cacá. Tô indo, tô indo. Ó, dois, três, quatro. E a quinta é o upgrade de chave. E um ponto, Fabrício. Pode ir, Cacá. A primeira ação vai ser botar o disco aqui na cidade. O Edu ganhou o ponto. Qual upgrade? Não, aqui é a pontuação. Nossa. É, a segunda ação vai ser pegar cubo. Vem cá, só tem duas pastilhas no tabuleiro, hein? Oi? Ué. Ah, não, tá aqui a outra aqui, a terceira aqui. Não, tá aqui, tá aqui. Terceira e a quarta ação. Não, só tem a terceira. A terceira ação vai ser colocar cubo. Oi, Edu. Edu, Edu. Vamos lá, eu vou colocar aqui. Vamos lá, vou botar três cubos aqui. Um aqui, um aqui, um aqui. Opa, um aqui, minhas três ações. Minha quarta ação vai ser clamar ali em cima o Abrama. Clamar o Abrama ali. Ok. E aqui, volta os meus cubos pra cá. E aqui avança a casinha ali, né? Sim. Aonde? Fechou a cidade. Eu fechei aqui a Abrama. E aí, ainda mais uma, porque o Nunes fez... Ó, tem mais duas casinhas fechadas. Tem essa aqui. É só contar, gente. É só contar, ó. E essa aqui. Um, dois, três, quatro. Quatro. Isso aí. Mais nenhuma. Embaixo, quatro. Então tem que ir pro quatro o marcador aí. Olha aí. E alguém ganha ponto aqui. Eu ganho ponto porque eu... Você fechou aqui? Eu fechei aqui. Foi aqui, ó. Foi aqui? Você e Fabrício. Foi aqui. Já andei meu um. Eu e Fabrício. Andou pra mim um aqui, alguém? Não, não. Não andei o teu, não. Já andei. Então andei aqui o meu pro set. Maravilha. Sou eu? Não, não, não. Pode jogar? Pode jogar, Edu? Já foi? Pode. Vai lá, Edu. Beleza. Minha primeira ação vai ser clamar aqui pra ganhar o próximo cubinho. Continuar sendo três ações. Tenho duas ações sobrando. Ah, vou ganhar dois pontos aqui. Um, dois. Minha próxima ação vai ser... Tô indo. Posso ir, não? Ah, não. Não, calma. Ainda falta uma ação minha. Tá, vou botar dois aqui. Isso aí é o bairro. Tá, vou fazer encaminho. Bebido. Um, dois, três, quatro, três, sete, dois. Tem mais quatro ações. Então, ó. Eu vou mover três cubos pra cá, ó. Caralho, que difícil. Um, dois, três, só pra facilitar, tá? Que são dessa trilha aqui, ok? Aí eu vou clamar essa trilha, só que eu não tenho mais espaço. Aí eu vou usar minha paradinha aqui, ó. Vou botar o bairro aqui. Uhum. Beleza? Aí o Edu e o Fabrício ganham um ponto cada um. Já não deu tudo. Beleza. Eu só não vou deixar ele aqui, porque isso conta pontos depois. Mas vocês sabem que foi assim que eu consegui. Ok. Bota mais um aí. Bem, não confundo quem tem o governador. O que que foi, Kaká? Deixa o seu cubo mais pra esquerda, porque o seu... Quem tá liderando é o... É, então. Eu tenho que só saber se eu entro mais à direita ou não. Eu não lembro disso agora. Cara, no... Assim, no desenho do tile... Tá dizendo mais à esquerda? Mais à esquerda. É, pelo menos importante. É um puxadinho mesmo. O cara botou aquela banquinha de jogo do bicho na entrada do escritório. Com aquela carteira de colégio... Já pode o Kaká? Hein? Já pode o Kaká? Pode, pode. Acho que pode, né? Foi o Nunes, né? Nunes? Eu só tô vendo aqui. É isso mesmo. Ele fica a esquerda. Olha, e o Rafa? Sou eu. Sou eu já de novo, cara. Foi rapidão. Não, não. Conforme for, Rafa, me manda um... Terminou a sua jogada, é isso? É, não. Me manda um direct no Instagram falando que você é o Rafa Chavinho, nesses contas. É fora que tu bota o teu nome é Rafa e nesses contas lá o teu nome é João Manuel. Vou ficar bolado. Deu meu ponto lá? Teu puxadinho? Deu. Tá aí, show. Caraca, mas tu não vai ter ação, mano. Cara, não vou dar ponto pros outros, mas não vou pegar ação, porque eu sou escroto. É. Eu vou matar o Kaká, cara. Olha como eu tô de ponto. Foda-se, daqui a pouco... Não entendeu a regra? É, eu não entendi a regra. Fica tão bonitinho, que eu fico que disse. Que escroto, cara. Pô, Fabrício, qual que é a pontuação do macaco do Hansen, cara? É a do Kaká. Não é a pontuação do macaco. Eu acho que o macaco tá na frente. Vai lá. É do Kaká. É do Kaká. Vai lá. Vai, Edu. Foi, Kaká. Beleza. Vai? Vamos lá. Primeira coisa eu vou fazer em câmbio. Vou pegar aqui. Pego quantos? Cinco. Um, dois... Caralho. Dois, três, quatro, cinco. Beleza. Ah, minha segunda eu tenho mais três ações ainda. Vamos lá. Vou botar três cubos aqui. Peraí, cadê aquela parada lá do... Cadê aquela parada do... Da chave, do Chaves? Chaves aqui embaixo. Chaves aqui embaixo. Isso. Vou botar três aqui no Chaves. Chaves, Chaves. Foi. Beleza. Uma ação aqui. Segunda ação, reclamar. Beleza. Ah, eu tenho mais duas ações. Você vai botar escritório. Ganho um ponto. Não, você... Não, ganho dois pontos. Dois pontos. Ah, então você vai... Você vai botar o escritório aqui ou você vai... Não, eu vou aumentar o upgrade. Já aumentei. Aumentar o upgrade. Eu tenho quatro. Eu tenho dois sobrando. Já puxou pra baixo aqui? Já puxei. Tenho dois sobrando. Então você tem mais. As duas que eu tenho sobrando, eu vou... As duas que tem sobrando... Vou botar dois aqui. Vai lá. Tá. Ó, eu vou pegar esses três aqui e vou botar uns... E vou fazer upgrade do Prestigio, tá? Tá. Ó, vi os três aqui, ó. Um, dois, três. Fiz upgrade do Prestigio aqui, certo? Então foram quatro ações e ainda tem um. Tá. Vou colocar o marcadorzinho aqui, ó. Vai. Primeiro reclamar aqui o escritório. Ganho. Escritório do crime. Beleza. A ação vai ser mover um cubo daqui pra... E a terceira vai ser colocar um cubo. Vai. Foi? Foi. Beleza. Eu vou botar a minha primeira ação. Vou botar um cubinho aqui. Vou reclamar aqui o Chaves. Beleza. Pega uma chave pra você e um ponto pra mim. Vai, volta tudo aqui. Fabrício. Já botei o meu ponto já. Beleza. Peguei uma chave aqui pra mim. Essa foi a minha segunda ação. Tenho mais duas ações. Vamos lá. Mais duas ações aqui, ó. Tá um disquinho aqui e um cubinho aqui. Beleza. Foi? Tá. Minha primeira ação aqui. Segunda ação. Dominar essa parada aqui. Boto pra cá. Dois vêm pra cá. Um ponto pro Kaká. Pego essa ficha. Pego o bônus. Essa ficha aqui é tirar três coisas do tabuleiro de alguém, né? Tá. Se você tira três cubos do tabuleiro. Sendo que não pode ser os três da mesma trilha. Tem que ser um de cada trilha diferente. E não pode ser dois do mesmo jogador. Você tem que sempre... São três cubos de trilhas e jogadores diferentes. Beleza. Tá. Ah, eu vou... Isso conta como uma ação, hein? Não. Não, né? Não. Então eu vou flipar aqui. Tiro esse daqui. Aí volta o quê? Pro estoque ou pro abate do cara? O quê? Pera aí. Eu vou tirar daqui teu. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ele volta pro estoque? Qual é a da parada? Pera aí, rapidinho. Deixa eu ver. Diz isso não. Remove three traders. O jogador pode remover até três mercadores ou negociadores de casas on trade routes. Não dos escritórios. Essas três peças podem... Ah, não. Pode ser da mesma ou de diferente. Não foi mal, cara. Pode fazer aí. Da mesma ou de diferente. Tá, jogador. Mas vai pra onde? Vai pro estoque ou vai lá pra baixo? Personal supply. Então, não. Vai pra mão do cara. Beleza. Você pode fazer do mesmo jogador, inclusive. Beleza. Então, ó. Vem esse aqui pra tua. Vem esse aqui pra tua. Ó o vadão, mané. Ó o mal vadão. Encheu meu saco ali. O Cacá já tá perdendo mesmo. Ele quer perder. Volto a seguir pro Cacá. Cacá. Tá. Eu flipo. Eu boto isso antes de acabar a minha jogada. Porque eu tenho mais duas jogadas. Não, no final. Depois que você acabar... Minha próxima jogada é da íncone de sete. Caralho. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Aproximação. Eu posso colocar um. Uma. Eu vou colocar uma aqui. E essa aqui, que é três paradinhas, eu vou colocar pra essa. Não pode, não pode. Não pode ser de amarelo? Uma trilha vazia. Não, uma trilha vazia. Senão era mole, né? Ah. Tu tá fazendo isso aí o jogo inteiro? Não, eu não fiz nenhuma vez. Eu botei em trilhas adjacentes a escritórios meus. Mas não faz nem o que já tenha. Tá, 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 tá. Então eu vou botar aqui. Essa trilhazinha aqui do... Do... Dois, três, quatro. E a quinta eu clamo aqui. E vou liberar uma chave. Falou? Claro, eu ganhei um ponto. Eu ganhei um ponto. E aí eu peguei essa porra aqui. Já vou usar as três ações. Rápido que a gente não é caída aqui. Eu vou ver o que que tá acontecendo. Beleza, vai lá. Ó, mas já tô resolvendo aqui, tá? Eu esqueci que tinha que ser uma trilha vazia. Senão eu tinha colocado o meu em outro lugar. Agora eu vou botar mais um aqui. Já terminei minha jogada. Ó, esse aqui dá um upgrade. Em qualquer trilha. Beleza. Eu vejo que eu vou colocar isso aqui, ó. Tá. Próximo, Cacá. Espera ele voltar aí. É, vamos esperar ele. Chat, tô gostando da atitude. Já tem mais de nove mensagens enviadas, hein? A galera tá participando. Show. Acho isso bacana. Vou aproveitar. O Cacá foi. Vou pegar mais água aqui, então. Segura a onda aí, chat. Já voltando. Oi, foi mal. Já voltei. Opa. Tá tudo bem aí? É tua. É, a decisão caiu e bateu com as costas. É você, Cacá. Então vamos lá. Pode ir. Vai, Edu. Vamos lá. A minha primeira, eu vou botar um cubinho aqui. A segunda, eu vou clamar essa cidade aqui. Aí eu tenho que clamar com o disquinho, né? Isso. Ganhou um ponto. Ganhou um ponto. Pela outra. Pela outra. Sim, sim. Sim. Clamei aqui com o disquinho. Minha segunda ação. Minha terceira vai fazer encame. Cinco. Um, dois. Tem mais uma ação. Não. Ah, você tem quatro já? Foi mal. Já. E tem mais uma ação aqui. Vou botar um cubinho. Vou botar um cubinho aqui. Foi. Fabrício. Tá fora da cadeira dele. Fabrício. Ele tá fora da cadeira dele. Cara, eu acho que com cinco deve ficar apertadão. Deve. Ele é até cinco. Tô de volta. É, dois a cinco. Quem que tá jogando? Mas pra dois e três tem outro tabuleiro. Já sou eu já? É você. Beleza. Sim, eu imaginei. Porque, tá? É, pode crer. Tem lá em cima. Quatro. Ok. Eu vou... Eu vou... Eu tenho quatro ações. Eu vou botar três aqui em cima, tá? E a minha quarta ação vai ser reclamar aqui. Pra fazer o upgrade e pegar esse bagulhinho, tá? Então eu vou botar os três pra cá. Eu vou pegar esse do upgrade. Beleza? É... Esse do upgrade. Aqui ele libera a fichinha lá de baixo, né? Fichinha lá de baixo. Essa fichinha aqui. Que é o de mover. E... A minha free action com essa paradinha do upgrade que eu já vou fazer agora. A última pega tudo de volta, né? Eu vou fazer o upgrade... É, você pega tudo. Eu vou fazer o upgrade de... De reputação. Vou descer uma reputação aqui. Vai lá. Segue o baile. Já usei. Vai. Ok. Minha primeira ação vai ser fazer encaminho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Minha segunda ação vai ser aqui. Minha terceira vai ser clamar aqui, ó. Esse ponto aqui. Ok. Eu tenho mais duas, né? Aqui, ó. Aqui a gente anda um ponto cada um, tá? Quando eu clamar aqui, esqueci. Você clamou aqui, Fabrício? É. Você colocou um outro upgrade aí? É, eu peguei o upgrade. Peguei. Então eu mando um... Não, mas você tem que colocar um, cara. Tá, calma aí. Tem que colocar um. Calma, calma. Mas antes a gente pontua. É um ponto pra você e um ponto pra mim. Agora eu boto o outro. É. É ele. Esse aqui é o puxadinho. Eu vou colocar o puxadinho. Puxadinho. Tem que estar... A trilha tem que estar vazia, né? De qualquer um. Ou só meu. Tem que estar vazia. E tem que ter um, não. Tem que estar vazia e tem que ter um escritório em uma das duas cidades, pelo menos. Tá, eu vou colocar aqui. Essa aqui é de botar o puxadinho. Coloquei ela nessa trilha aqui. Vai lá. Pode ir, Cacá. Mover o cubo de um lugar é uma ação, né? É. É. Você pode mover até três. Ou até dois, dependendo de quando você andou aqui. Você pode mover até dois. É aqui, ó. Até dois cubos pra qualquer lugar? É o redondinho. É o redondinho. Até dois cubos pra qualquer lugar? É isso que você tá falando? É, de um lugar pro outro. É porque eu não me toquei que esse vermelho aqui, o próximo espaço é disco. Aí eu botei aqui. Pô, vou conseguir pegar disco agora. Tá, no meu caso aqui, eu posso mover até quatro cubos pra qualquer lugar? Isso aí. Isso aí. Mas cubos, Deus, que esteja em trilhas, né? Não... É, que estejam nas casas. Rapidinho, já volto, galera. Eu fiz... Eu peguei... Baixei cinco. Coloquei um aqui. Fiz upgrade da chave. Vai. Vai, quem é aqui? Sou eu. Bom, eu vou mover esse meu cubo que tá aqui. Eu dei um ponto pro Fabrício nessa brincadeira. Eu vou mover esse cubo pra cá. Minha primeira ação foi mover esse cubo. Minha segunda, colocar aqui. Minha terceira, colocar mais um aqui. Minha quarta ação, eu vou fazer um upgrade aqui do prestígio. Upgrade do prestígio aumenta um pouco. Vou nois. Não, prestígio... Ah tá, prestígio só tem o Nunes, tá certo, tá certo. Prestígio só tem o Nunes. A rodelinha de limão ali é que tem mais... Isso. Sou eu? Isso aí. Tá, quando chega a vinte, dá o tridinho de ganho e acaba a partida, né? Imediatamente. 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 Isso, rapaz. Quem é, Fabrício? Calma que você... Fabrício. Ih, rapaz, olha ali. Eu tenho quatro ações. Dependendo de onde ele for, ele pode encerrar o jogo agora. Vou botar dois aqui. Uma ação. Vou reclamar. Vou colocar aqui. Tá, quando eu reclamo, eu ganho um ponto e um ponto pra você. É. Beleza? Coloco aqui. Vai, vai não. Foram duas ações, três ações. Três, foram três ações. Quarta ação, aqui, vai lá. Nem lembro o que eu tava fazendo, não é? Lembro. Cinco ações. Ó, vou pegar esses quatro marcadores aqui, vou subir, que eu vou fazer o upgrade da chave aqui, ó. Ok. E fim de jogo. Epa! Fabrício ganhou um ponto aqui, ó. Fim de jogo, tá. Eu ia utilizar melhor isso, mas paciência. Aí, agora é contar ponto. Agora é contar ponto, peraí. Vamo lá. Nunes, abre teu Excel aí. Não, aqui tem até trilha. Aqui você ganha ponto por cada upgrade, não é isso? É, vamo lá. Pra cada upgrade que foi até o final, você ganha quatro. Caralho, então se nenhum foi até o final, tu não ganha nada. Não. Você não ganhou nenhum. Puta que pariu, mano. Eu fiz quatro, oito, doze. Ok, esse eu fiz quatro, três. Então são dez, vinte e seis. É, vamo lá, vamo lá. Cacá, zero e... Eu fiz quatro. Quatro pro Edu. Um, dois, três, quatro. Treze. Agora, marcadores de bônus. Contar quantos cada um tem. Eu tenho dois. Cacá. Você fez três pontos. Zero. Um, dois, três, quatro, seis. Três pontos. Mandei três pontos pra mim. Dez pontos. Manda dez pra tu, Nunes. Isso aí. É, os pontos daqui. Cacá fez nove. Eu fiz pontos. Um, quatro, três. É, cidades que cada um controla. Cada dois pontos. Cada cidade controlada, dois pontos. Então vamo ver. Cacá. Dois, quatro, seis, oito, dez pontos. Máquina. Pra... Móvel aí com ele aí. Ah. Edu, quantou, Edu? Eu acho que eu fiz dez também. Aqui, dois, quatro, seis, oito, dez. Tô abrindo. Dois, quatro, cinco, dez, dez, doze. Doze, vai pra trinta e cinco. No vinte e três, trinta e cinco. Só dois. É só controlar aquela de cima. E é isso? Não, agora eu tenho a última pontuação. A gente vai pegar a maior conexão... Calma aí, calma aí. Eu tenho mais... As fichas, são as contas usadas? Não, todas. Então eu tenho mais dois pontos pra mim. Não, peraí, calma aí. Você tem quantas fichas no total? Porque eu tenho cinco pontos no total, só tinha dado três. Como que você tem cinco pontos no total? Não é dois cada ficha dourada? Não, não, cara. Não, quantas fichas que você tem? Tenho três fichas no total. Total três fichas? Isso. Três pontos. É de uma ficha, um ponto. Dois a três, três pontos. Quatro a cinco, seis pontos. Beleza. Então beleza. Então foi só isso mesmo. Vai lá. Bom, agora é o seguinte. A gente vai pegar a maior conexão que você tiver. Você, Fabrício, vamos ver aqui. Um, dois, três. E aqui não conecta com mais nada. Não conecta com mais nada. Não, mas aqui você tem um, dois, três, quatro. Não, não. Só tem uma conexão. Não, conecta. Um, dois, três. Como assim? Daqui pra cá não conecta. Ih, nem conecta, na verdade. Não, não conecta. Só tem uma conexão de dois. Eu tenho três aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Quatro, isso. Aqui. Então, quanto que tá na sua chave aqui? Um. Você não fez upgrade nenhum. Então você ganhou quatro. É quatro. Um, dois, três, quatro. Não, mas aí estende pra cá também. É tudo que estiver conectado, entendeu? Um, dois, três, quatro, cinco. Você abriu alguma chave, Edu? Abriu. Abri. Abri a chave dois. Então você faz dez pontos. Vai pra três pontos. KK, KK, um, dois, três. Três, quatro. Não, quatro? Não, três, três, três. Três. Você abriu. Três vezes dois, seis. Eu acho que eu fiz aqui em cima. Um, dois, três. Quatro, cinco. Cinco. Vezes quatro, vim. Dez. Ups. E é isso. Fechou. Tem mais nada? Show de bola. Não, só isso. Não, é bastante coisa, né, cara? É que assim, óbvio que eu levei uma vantagem por já ter jogado, né? É. Fato. Isso aí é... É, você fez o estilo fel, que não conta com a das paradas, né? O fel senta pra jogar contigo. Ah, não, não. É isso aí. É isso aí. Aí como tu vai ver, tá fazendo, dando duas voltas no tabuleiro e tu andou três paradinhas. É a escola fel de dar as dicas de quando tu joga. Por isso que tem que assistir o Aftermath, porque o Aftermath dá dica pra quando tu for jogar a primeira vez e não passar a vergonha. É só ver a diferença do tabuleiro de jogador dele pro jogador de tabuleiro dos outros. É. Quem jogou normal pela primeira vez e não sabe nada. Tem três fichinhas do tabuleiro. O resto tem quatro, cinco, dez. Isso aí. Eu nem peguei ficha, mano. Quando eu joguei Stone Age com o fel. Não, não. É só pegar, 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 pegar. Porra. Todos os cubos estão liberados. É. Então. Mas é um jogo. O jogo tem um problema absurdo de rejogabilidade. Não, calma aí. Não, calma aí. Mas se a gente jogar de novo, o jogo vai ser diferente. É outra parália. É outra parália. É outra parália. Porque assim, o que que vocês deram mole no geral, assim, que é uma primeira partida difícil de perceber, óbvio. É, primeiro a chave. Ela é importantíssima, entendeu? Porque ela, você multiplica muito ponto aqui, se você liberar. Eu nem tinha muita, eu nem tinha muita conexão. Nem tinha muita, muita coisa. Mas, mas eu tinha uma chave quatro que multiplicando me deu vinte pontos. Só, só isso aí já é muita coisa. É, os bônus, os bônus, vocês tinham que ter brigado comigo por isso, entendeu? Cara, mas sabe por que que não dava pra brigar? Porque como você abria, você já colocava no que era melhor pra você depois. Então. Mas então, mas sempre dá, Fabrício. Porque, porque olha só, eu não tinha como colocar a ficha e pegar ela imediatamente. Vocês tinham um round inteiro pra pegar. Vocês tinham que ter ido lá. Mesmo que botasse uma coisa que ninguém fez aqui quase, que eu fiz algumas vezes. E quando eu fiz, tipo, falta de malícia mesmo. É tipo, uma tática pra você jogar esse jogo é você ir espalhando. Por quê? Ah, o Fabrício botou dois aqui, eu vou e meto um aqui. Só pra atrapalhar, entendeu? E assim vai. Você vai, ao invés de você ficar focando em liberar uma trilha específica e ficar fazendo como a gente fez. Porque eu consegui fazer essas coisas, obviamente porque eu não tinha marcação suficiente. Por ser, você tá jogando a primeira vez. Mas jogando uma segunda vez, eu duvido que ia ser a mesma coisa. Assim, mas nem fudendo, entendeu? Porque vocês já iam estar ligados aonde algumas coisas. Algumas coisas são óbvias, como pegar mais ações, né? Geralmente você tem que, pelo menos, liberar a terceira ação pra começar a jogar. Pra começar a jogar, senão fudeu. É. Mas as outras coisas dá pra você gerenciar. Agora, essa questão de você usar aquela ação de... Ou seja, você jogar os seus em trilhas que talvez sejam de interesse dos outros, pra forçar que o cara te tire e você ganha o benefício, entendeu? De botar coisinha fácil. É aquilo que eu fiz com você. Exatamente. Porque bem ou mal, por mais que eu tenha te tirado daquela trilha que você tava procurando ali, você ficou bem em duas outras trilhas, sacou? Então, é mais ou menos por aí. O jogo tem essa profundidade que, numa primeira partida, é impossível alguém direcionar pra isso, porque você tá tateando ali na coisa. E é normal. Eu joguei duas vezes, né, Chico? É a segunda vez que eu jogo, na verdade. As outras duas vezes, que foi só um gameplay e eu mesmo, né? Eu contei o mesmo, pra aprender. Na primeira vez eu joguei pra aprender, joguei uma partida ao vivo. E aí, ontem, eu joguei pra aprender, pra relembrar as regras. E hoje, eu joguei com vocês. Eu queria saber o que as expansões fazem, cara. Vou até entrar aqui pra ver qual é. Eu sei que tem dois mapas, tem dois mapas adicionais. É um jogo de 2009, né? Tem mais de 10 anos. Tem isso também, né? Tem um certo, né? O problema é essa questão do rejogabilidade. Por quê? Tem dois mapas. Tem o East Expansion e Britannia, que é o mapa da Inglaterra. Isso, isso aí, isso aí. Cara, assim, a minha questão com a rejogabilidade é assim, ok, a minha segunda partida vai ser totalmente diferente, terceira e quarta. Cara, eu não vou jogar esse jogo cinco vezes. Não vou jogar esse jogo dez vezes. Não vou. Então, pra mim, ele tá de boa. Eu não sei. Eu sou dessa aí, Cacá, eu sou dessa aí. Eu acho que mesmo ele tendo essa linha inicial óbvia, ele não é um jogo que perde, deixa de ser bom por causa disso. Não, não. Eu não acho. Não, inclusive. Dá pra jogar, sei lá, cinco, seis, sete partidas na boa dele. Ele bota umas fichas de favor do Imperador. É, tem uma mecânica. Sabe qual é o lance também, Cacá? É o seguinte. A gente jogou nós quatro aqui. Quando a gente for jogar de novo, como o Nunes falou, vai ser um jogo completamente diferente, né? E quando você falou, dá pra jogar várias vezes, cara, com a galera, se você jogar várias vezes, com a galera, a galera já for jogando mais vezes, a galera vai ter mais experiência, o jogo vai ser mais marcado, vai ser mais apertado. Total, total, total. Então, assim, vai virando campeonato de rança teutônica, sacou? E, gente, é um jogo de 2009, né? É. É. De 2009 são dez, são dez anos. É um jogo de onze anos atrás. De evolução de game design aí, de coisas que o pessoal vai pensar e tal. Não, e é um bom jogo, é um bom jogo. Eu não acho que o jogo tem envelhecido mal, não. Nem acho. Não, também não acho. Só acho que hoje, talvez, eles não tomassem essas direções. Por exemplo, se os locais fossem variáveis de alguma forma, ou se achasse uma solução pra essa questão de você... Tipo, por que eu não iria direto... Por que os dois primeiros jogadores não iriam direto nas trilhas de aumentar uma ação, sacou? Não tem o porquê de não ir. Não tem o porquê de não ir. Existem umas jogadas iniciais que é no brain, sacou? Que tem que fazer isso. E, cara, vou te ser bem sincero, isso nem é muito desmérito, não. Porque tem uma porrada de jogo que é isso. Não tem o porquê de não iria.